E aí galera, bem-vindos a Maluca Inspiradas. Hoje é dia de aquática, nosso primeiro parque aquático, tirando Discovery Cove, porque Discovery Cove é um resort, é uma experiência bem diferente. E hoje a galera toda tá com seus maridos, seus filhos, tá uma bagunça. E vai ser divertido. Bora lá, partiu! Chegamos! Vai aqui nos supera! O dia promete! Tem gift shop, como sempre, em todos os parques. Se vocês esqueceram alguma coisa, vocês vão achar por ali. Dá pra alugar cadeira de roda, cadeirinha de criança. Um parque inspirado nas águas do sul. Então tem muitos nomes de atrações aqui, da Austrália, da Nova Zelândia, que ela falou, gente, é cada nome. Super engraçado, então procurem lá os nomes, por favor, porque nem eu decorei ainda. Olha que máximo, o toboágua passa por dentro da piscina e aqui tem golfinhos de verdade, mas é uma espécie que é tipo baleia, uma mini baleia. É uma mini orca. Então quando você passa... Viu ela ali? Então quando você passa pelo toboágua, você vê as mini orcas aqui embaixo. Que lindos! Olha que legal! E dá pra ver o golfinho daqui de baixo. Olha, olha! Passou, passou, passou! Ai, que lindos! Ó, a galera tá ali. Aqui nós já temos gift shop. Tem área de comprar comida, bebida. Essas são as nossas cabanas, porque somos em 14. Olha, geralmente aqui no Aquática você aluga as toalhas. Mas quando você aluga uma cabana dessa aqui, já vem água no frigobar e vem toalhas. Então, ó, é um esqueminha legal. Você fica de frente pras piscinas, pras atrações. E é um conforto a mais, né? Tem todos os preços no site do Aquática Bela Bela Pinta. Ó, galera. O valor das cabanas parte de 49 dólares. Eles comportam até 8 pessoas. Ou vocês podem optar por pagar 15 dólares por pessoa. Enfim, se vir amigos ou uma família grande, é só rachar pela galera. E é um conforto a mais, né? Aqui eles têm um esquema de plano que você pode pagar fixo para poder comer à vontade durante o dia. Isto é, de 3 a 9 anos, 15 dólares por criança e a partir de 10 anos custa 20 dólares. Isso inclui comida e bebida a partir do horário do almoço e bebida alcoólica se vocês quiserem à parte ou se vocês não quiserem entrar nesse plano de alimentação, tem restaurante aqui que vocês podem pagar pelo prato normalmente como em qualquer lugar. É uma boa dica, 20 dólares não é tão caro, vale a pena. Eu gostei. Bora! Olha aqui, é o Banana Beach que a gente tem aquela parte de comida e ele fica de 10 e meia às 4 e meia aberto. Ó galera, para comer aqui só precisa ter essa pulseirinha aqui que custa 20 dólares por pessoa, que é o buffet completo. Então só entra aqui, tem essa pulseirinha então quem pagou. Vou mostrar para vocês o que tem aqui. A gente tem salada, tem essa parte que vocês quiserem macho, uma parte mais mexicana. Cuidado, tá quente aí, hein? Tem um doce aqui de maçã. Uma outra parte. O Elio já foi na parte que interessa. Já foi lá para o outro lado. Vamos atrás dele. Vamos ver o que que tem. Mesma coisa? Não. Aqui a parte de salada. Ó. Tem a sobremesa. Pizza. Ó, e tem comida, comida aqui. Eles estão reabastecendo. Tem macarrão, arroz, feijão, almôndega. Tem uns... Numets, salsicha, carne de porco. Isso aqui é tipo ensapadinho. Ó, pãozinho e sobremesa. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente, vamos lá. Essa é a piscina de correnteza, é a correnteza mesmo, dá uma olhada A galera vem voar Uma coisa importante de dizer é que eles não incentivam que vocês tragam as boinhas de braço para as crianças Porque eles têm as boias aqui, os coletinhos, que são especiais para criança, para adulta, em todos os tamanhos E são de graça, então você não precisa ficar trazendo nada E outra que é bem capaz de você chegar aqui e não ser permitido usar Então relaxa, não precisa trazer tanta coisa, vem de boa Que tem as coletinhas aqui e tem para todo mundo, não acaba e tem todos os tamanhos Inclusive um ali perdido Pronto, prontos, já estamos partindo E eu quero dizer, olha, tragam toalha, porque toalha aqui é paga Mas aqui tem chuveiro, então vocês podem trazer um saquinho plástico para botar roupa molhada Tem shampoo, tem sabonete, tem lugar para tomar banho Tudo tranquilo, mas tragam toalha E tomem cuidado com snacks que vocês vão trazer, que de repente são proibidos Então fica de olho, entra no site, procura saber direitinho o que pode e o que não pode Mas olha, é o dia inteiro para curtir, se divertir e relaxar É bem legal Espero que vocês tenham curtido, dá seu like, se inscreve aqui no canal Até o próximo vídeo Beijo!